Já é quase madrugada Eu não durmi pensando nela Minha cama tá vazia Bate um desespero Sinto a falta dela Porque você foi embora E não mais voltou Minha cama tem seu cheiro Quando chega a noite Bate um desespero Uma vontade louca de te amar Minha cama tem seu cheiro Quando chega a noite Bate um desespero Uma vontade louca de te amar Porque você Tá fazendo isso comigo O meu pobre coração Tá sofrendo de amor Sem ter você aqui Se não voltar Eu não sei o que fazer Volta logo, vem correndo Que eu estou morrendo Sem você de amor Música Música Por que você Tá fazendo isso comigo O meu pobre coração Tá sofrendo de amor Sem ter você aqui Música Se não voltar Se não voltar Eu não sei o que fazer Volta logo, vem correndo Que eu estou morrendo Sem você, amor Música Por que você Tá fazendo isso comigo Tá fazendo isso comigo O meu pobre coração Tá sofrendo de amor Sem ter você aqui Música Música Pego o meu carro E rodo a cidade A procura de você Mas não te encontrei Aonde será Que você se escondeu Já mandei mensagem No teu WhatsApp Visualize e não responde Música Por que será Que você tá Fugindo de mim Já mandei mensagem No teu WhatsApp Visualize e não responde Música Por que será Que você tá Fugindo de mim Música Não fuja de mim Meu amor Minha paixão Eu te amo e te quero Sem você Eu não sei mais viver És a luz da minha vida A razão Do meu viver Sem você A meu lado Minha vida Não tem mais valor Pego o meu carro E rodo a cidade A procura de você Mas não te encontrei Aonde será Que você se escondeu Música Já mandei mensagem No teu WhatsApp Visualize e não responde Música Por que será Que você tá Fugindo de mim Música Já mandei mensagem No teu WhatsApp Visualize e não responde Música Por que será Que você tá Fugindo de mim Música Não fuja de mim Meu amor Minha paixão Eu te amo e te quero Sem você Eu não sei mais viver És a luz da minha vida A razão Do meu viver Sem você Sem você A meu lado Minha vida Não tem mais valor És a luz da minha vida A razão Do meu viver Sem você A meu lado Minha vida Não tem mais valor Tchau Música Música Se inscreva no canal. Bem a nossa vida é assim, a gente perde pra depois ganhar. Sofri demais quando eu te perdi, um outro alguém não consegue mais amar. Sei que você também sofre por mim, não me esqueceu e não tem outro amor. Se é verdade que ainda me ama, então esquece tudo que passou. Vai tirar em seu corpo e meus braços, vão me esquecer o passado. Essa noite morreu a tristeza e andava sempre a nosso lado. Esta noite é de alegria, o prazer dessa vez nos marcou. E mandou a solidão ir embora, trouxe pra nós um mar de amor. Meu bem, a nossa vida é assim, a gente perde pra depois ganhar. Sofri demais quando eu te perdi, um outro alguém não consegue mais amar. Sei que você também sofre por mim, não me esqueceu e não tem outro amor. Se é verdade que ainda me ama, então esquece tudo que passou. Atire seu corpo e meus braços, vão me esquecer o passado. Essa noite é de alegria, o prazer dessa vez nos marcou. E mandou a solidão ir embora, trouxe pra nós um mar de amor. Essa noite é de alegria, o prazer dessa vez nos marcou. E mandou a solidão ir embora, trouxe pra nós um mar de amor. Eu até suporto viver sem você, mas eu só aguento. Até eu beber, até eu beber, e se eu beber eu lembro. E vou querer ligar, pra falar o que sinto, me desabafar. Esqueço o meu orgulho, só pra te falar. Tudo que está preso nesse peito meu, eu vou secar um litro e outro litro a mais. Se ela não me atender, vou aí te ver, ou eu bebo mais. Eu até suporto viver sem você, mas eu só aguento até eu beber. E se eu beber eu lembro, e vou querer ligar. Pra falar o que sinto, me desabafar, esqueço o meu orgulho, só pra te falar. Se ela não me atender, vou aí te ver, ou eu bebo mais. Hoje eu acordei pensando, em tudo que a gente viveu. Lembranças que marcaram pra sempre, saudade de você, lembranças que marcaram pra sempre, saudade de você e eu. A gente era tão feliz, mas eu nem sei por que, você deixou a nossa casa, pra buscar outro prazer. Hoje alguém me falou que te viu desprezada, chamando meu nome tão desesperada, lamentando a sorte, querendo voltar. Nunca te desejei o mar e nem joguei praga, mas aqui no mundo se faz e se paga, talvez a vida resolveu te cobrar. Hoje alguém me falou que te viu desprezada. Hoje alguém me falou que te viu desprezada, chamando meu nome tão desesperada, lamentando a sorte, querendo voltar. Nunca te desejei o mar e nem joguei praga, mas aqui no mundo se faz e se paga, talvez a vida resolveu te cobrar. Nunca te desejei o mar e nem joguei praga, mas aqui no mundo se faz e se paga, talvez a vida resolveu te cobrar. Nunca te desejei o mar e nem joguei praga, mas aqui no mundo se faz e se paga, talvez a vida resolveu te cobrar. Contemplando as estrelas, olhando pro céu, lembrando dos teus beijos, que tinha um gosto do mel. O amor que eu tenho em mim, que guardo só pra ela, mas a lua falou que outro amor já está na vida dela. Eu vou pedir as estrelas, pra o céu e o lua, que devolva pra mim, essa pessoa ou a solidão vai me matar. A noite cai, o sol já foi dormir, mas um dia se for e eu aqui. Contemplando as estrelas, olhando pro céu, lembrando dos teus beijos, que tinha um gosto do mel. O amor que eu tenho em mim, que guardo só pra ela, mas a lua falou que outro amor já está na vida dela. Eu vou pedir as estrelas, pra o céu e o lua, que devolva pra mim, essa pessoa ou a solidão vai me matar. Eu estou apaixonado Que me deixou assim, louco apaixonado, fora de mim, que me deixou assim, louco apaixonado, fora de mim. Não posso mais viver assim, na solidão, apaixonado, fora de mim, que não me quer. Meu coração sofre demais, por este amor, só resta beber, pra tentar te esquecer. Eu vou beber, mas eu consigo te esquecer, quero arrancar de mim, esse amor que me faz sofrer. Não posso mais viver assim, não posso mais viver assim, não posso mais viver assim, na solidão, apaixonado, por alguém que não me quer. Meu coração sofre demais, por este amor, só resta beber, pra tentar te esquecer. Eu vou beber, mas eu consigo te esquecer, quero arrancar de mim, esse amor que me faz sofrer. Quero arrancar de mim, esse amor que me faz sofrer. Quero arrancar de mim, esse amor que me faz sofrer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.